E aí, gente, a câmera tava na festa, voltava pro quarto e por lá o Rodriguinho seguia chorando e muito abalado, tá? Depois o Bim chegou na conversa e viu que ele tava mal e decidiu dar uma moral ali pro Rodriguinho. E aí, o MC, o que que tá acontecendo? Aí o Rodriguinho, nada, eu só tô pensando em tudo, tem dia que é difícil. Aí o Bim, tem muita gente que precisa de você, você segura muito a barra de muita gente, aqui dentro mesmo. Aí o Rodriguinho, não tô conseguindo nem me ajudar, quanto mais ajudar os outros, tá complicado, é muito difícil isso aqui, PQP, disse ele. Então vocês veem aí que o Rodriguinho ficou realmente muito abalado e decidiu sair da festa, mas depois ele voltou, a gente já já chega lá. Ele seguiu desabafando com o Bim e disse o seguinte, dói, não é legal, dói muito. Aí o Bim, você deixa todo mundo forte aqui dentro pelo seu jeitão, mas só tu sabe como está por dentro. E eu falo que queria ser assim, mano, tá ligado? Mas eu acabo sendo frio, tá ligado? Aí o Rodriguinho, você não é frio, você acha que é, disse ele ali, certo? Bom, depois, saindo do quarto gnomo onde o Rodriguinho chorava, quem tava sendo consolada era a Alane no quarto fadas. E quem tava por lá, a Beatriz, que tava ouvindo atentamente o que a Alane falava. A Alane falou assim, olha, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Aí a Beatriz, calma, respira, respira, Alane, não fica assim. Daqui a pouco, a Isa vem aí e você tem que aproveitar o paredão, a gente que é ansiosa. Aí a Alane é horrível, dá a sensação de que o mundo acabou, vem um monte de coisa na cabeça. Aí a Beatriz, só fica preocupado com aquele botão da sala, só fica preocupado com aquele botão da sala. Você não pensa em apertar ele, né? Aí a Alane, eu penso, mas isso não vai acontecer. Bom, ela seguiu chorando e falou, gente, eu sou intuitiva, tenho certeza que ela vai me botar e eu tenho certeza que dessa vez eu vou sair. Ela acha que eu tenho alguma coisa contra ela e eu não tenho. Se eu for sincerão, não tenho o que falar contra ela. É diferente da Fernanda me colocar no paredão, disse a Alane. Enquanto isso, Raquel ativou o card para escutar o que tava acontecendo no quarto fadas. E falou sozinha, estão se sentindo excluídas? É bom, né? Gente, Raquel tá fechando, né? Ou melhor, Raquel tá fazendo uso aí, muito bem, do seu poder de liderança. Aliás, comentários, o que você tá achando da liderança da Raquel? Você tá gostando? Você acha que de fato ela tá aproveitando bem o poder, o maior poder que existe dentro do BBB? Comenta aqui porque eu quero saber, tá? Tá? Tá?